O projeto de lei do Senado nº 28 de 2014, que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, aprovado pela Lei da EB-1671, de maio de 2003, para introduzir sanções a clubes e torcidas organizadas que promoverem tumultos, conflitos coletivos ou atos de vandalismo em estádios aos relatores públicos e das outras providências. Autor, senador Bando Monteiro. Relator, senador José Pimentel. Relatório pela aprovação do projeto e das emendas nº 1 e nº 2, da Comissão de Educação. A vantagem foi apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Em 16 de 8 de 2017, foi lido o relatório e encerrada a discussão da matéria. A votação será nominal. Consulto, senadores e senadoras, se podemos realizar a votação única para o projeto e para as emendas de nº 1 e 2 anunciadas, no extremo do parecer. Senhor senador, já podem votar. Não tem que estar presente. Não é impeditivo, não. Só que não é impeditivo. Alguém pode falar. Como o relator não está presente, como é impeditivo? Aí é o retiro. Aí é o retiro. Sim, senhor. Então, vamos pro projeto nosso. Esse que dá uma votação agora é o de... É o seu? Esse é o item 8. Agora é o seu, né? É. O que tem que acontecer? Foi. Eu vou falar para ele que ele não está. Deixe aí. Anotei o projeto. Obrigado. Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, queria parabenizar o senador Armando. A violência de torcidas, e agora com as redes sociais, nós temos visto a mídia e investigação policial em quebra de sigilo. Eu vi um mês passado uma reportagem da Globo News em que o sujeito preso que matou um torcedor do Vasco, eu acho, de dentro da prisão, ele comandando um bonde de um jogo de domingo e orientando levar as mesmas armas, na verdade não são torcedores, são criminosos, arruaceiros e que tem ceifado vida de pessoas e realmente a gente não pode ficar assistindo isso como se isso de fato não fosse um crime. E de potencial ofensivo muito grande, destruidor, mutilador de famílias. Por isso, senador Armando, eu quero parabenizá-lo, eu acho que é um avanço muito grande, absolutamente significativo que esse Senado dá na direção da sociedade brasileira e na preservação do esporte, que é o esporte primeiro, querido da nação brasileira, com times grandes, fortes, respeitados no mundo, com torcidas fortes, crianças, que deveriam e poderiam estar nos estados, nos estádios e que foram tirados, que deles foi tirado esse privilégio. Por conta dessa violência, que esses vândalos de torcidas organizadas, que na verdade são torcidas organizadas e muitas delas com a vênia de presidentes de clube, de diretoria de clube, que patrocinam as suas viagens, que pagam ônibus, que colocam eles em hotéis para que eles possam produzir esse tipo de violência Estado afora, país afora. De maneira que esse projeto é um projeto altamente benéfico, importantíssimo e meritório. Obrigado, Senador Walter. Se todo, com a palavra o Senador Albano Monteiro. Autor. O senhor presidente, agradecer. Autor. O relator, o senador Zé Pimentel, que enriqueceu aqui o projeto, inclusive apresentando emendas muito pertinentes. Na realidade, é um novo marco na busca de poder estabelecer mecanismos de coerção para combater esses comportamentos, essa selvageria, essa situação que é absolutamente inaceitável. Portanto, eu agradeço a manifestação dos senadores e cumprimento o nosso relator, o nobre senador José Pimentel. Se todos os senadores já votaram, vou encerrar a votação. Senador Canhado, senador Ferraço. Senador Canhado, senador Ferraço. Sr. Presidente, queria aqui me congratular com o senador Armando Monteiro e expressar meu apoio à sua proposta, ao seu projeto. Fale meu nome como senador de São Paulo e também o nome dos palmeirenses, Sr. Presidente. Os palmeirenses estão a favor desse projeto. O senhor, senador Ferraço. O senhor, senador Ferraço. Encerrado a votação. Sim. 17. Não. Zero. Aprovado o projeto de azebenda nº 1 e 2 das Comissões de Educação e da CCJ, a matéria está encaminhada à mesa para providências cabíveis. Aprovado o projeto de azebenda nº 1 e 2 das Comissões de Educação e da CCJ. Apoio. Apoio. Apoio.